Deficientes visuais no mercado de trabalho. No Alto Tietê, uma associação que está completando 13 anos, luta pela inclusão digna de quem não enxerga ou enxerga pouco. A ordem é vencer os preconceitos e a falta de profissionalização. O Marcelo tem 41 anos. 20 anos depois de um acidente de carro, em que ficou sem a visão, mostra que jamais se deu por vencido. Ele é advogado e faz palestras em que aborda temas que afetam os próprios deficientes visuais e quem convive com eles. A ideia principal desse nosso bate-papo é desmistificar o trato da pessoa que enxerga com a pessoa que não enxerga. A palestra do Marcelo é, na verdade, uma conversa muito bem humorada. Todo mundo dá risada quando ele lembra que, ao contrário do que muita gente pensa, não é preciso gritar para os servos entenderem, porque não são surdos. Eles precisam, acima de tudo, de orientação eficiente na hora de atravessar a rua, por exemplo. E quando o assunto é trabalho, basta oferecer uma oportunidade digna. É uma falsa visão de que a pessoa com deficiência, ela tem que se submeter a empregos de baixo escalão. Mas isso não é a verdade, porque ele bem preparado, estudado, com políticas de incentivo de trabalho, de emprego e profissionalização, ele pode ser um profissional competente como qualquer um outro na sociedade. Com certeza. A Associação de Assistência aos Deficientes Audiovisuais do Alto Tietê oferece vários cursos de capacitação, inclusive de inglês e espanhol. Para informações e detalhes, basta você ligar para 47230817.